Então, saudações! Estou aqui com mais uma convidada do programa Coluna Blindada, Elaine da Silva Fernandes. Não precisa nem se apresentar, tá Elaine? Porque eu já li o seu nominho aí e eu queria bater um papo com você para entender onde é que você me conheceu. Me fala aí, se apresenta para o pessoal, fala de onde que você é, tá? E é legal a gente saber a abrangência aí do programa. Olha, eu sou Elaine, eu moro aqui na França há 15 anos. Eu encontrei você no YouTube, procurando alguns exercícios para aliviar uma dor e foi assim que eu te encontrei. Como que era essa dor aí? Explica melhor. Essa dor era uma dor na coluna, bem embaixo na coluna, uma dor localizada e muito intensa. Intensa a ponto de não me deixar caminhar. E aí você procurou médico aí? Como é que foi? Sim, procurei médico, fui na exurgência, fui medicada, não resolveu, procurei médico e tive que procurar também um osteopata, chamar um osteopata para vir me desbloquear porque eu não consegui andar e passei por alguns medicamentos. Também passei por um fisioterapeuta aqui, que tentou ajudar, mas não ajudou muito. A dor me fez sentir dor ainda mais e a partir do momento que eu comecei a praticar um dos vídeos que eu encontrei no YouTube, que é um dos seus, é que eu fui sentindo alívio e foi diminuindo a dor. Certo, você fez o conteúdo gratuito, certo? Você já sentiu melhor. Isso, exatamente. E por que você resolveu adquirir o método completo? Porque me passou confiança e eu acreditei. Aham. E eu quero... Eu vi que funciona. É que você já fez, eu vou perguntar agora sobre o que, o que que você, qual que era a sua, a sua escala, escala de, você não tinha, como você falou, né, você não tinha dor, é isso? Tinha mais rigidez? O que que era? Explica melhor. Quando, quando eu comprei o, o, o programa? Isso. Quando eu comprei o programa, eu tinha muito bloqueio. Bloqueio. Porque, isso, quando eu comprei o programa, aí sim, eu parei os medicamentos, porque eu ainda tomava algum medicamento pra dor. Eu falei, não, agora que eu vou fazer tudo, eu tenho que parar. Parei e fiquei só nos fitoterápicos. Mas eu acredito que se eu parasse com os medicamentos, eu ainda sentia a dor. Certo. Eu parei de sentir, a dor diminuiu já com a descompressão da aula gratuita do YouTube. Certo. Aham. E aí, como eu tive uma experiência que não foi boa com uma sessão de fisioterapia aqui, eu resolvi continuar com o seu, porque eu acreditei que o resultado seria o resultado que eu estava à procura. Aham. E aí, como que foi a sua experiência? Como é que você fez? Explica. Explica aí. Eu sei como é que é a jornada, tá? Talvez quem for assistir isso aqui, eu quero que ouça a Elaine falar como que foi a sua experiência. O que você fez? Como é que é fazer a tal da descompressão, fazer os outros... O que você fez? Conta aí pra nós. O que eu fiz? O que eu fiz? Logo assim que eu fiz a assinatura, eu comecei já por assistir as primeiras aulas, que são as informações que a gente precisa descobrir o porquê que está sentindo a dor, de onde ela vem, a origem, o que está causando, entender um pouco sobre o nosso corpo, o que a gente deve fazer pra melhorar, pra melhorar não só a dor, aliviar a dor, mas a nossa vida, nosso estilo de vida, e seguir o passo a passo, e eu fui seguindo etapa para etapa, porque o importante é ser rigoroso. Se você é rigoroso com aquilo que você vai fazer, você obtém melhor resultado. Sim. Não adianta querer encortar o caminho pra ir mais rápido, porque não vai resolver. Então, eu gosto muito já de seguir essas etapas por etapa. E a partir desde das primeiras descompressões do método, só foi ficando cada vez melhor. Quanto tempo você demorou pra melhorar? Eu já sentia, cada sessão que eu fazia, eu já sentia a diferença. Cada dia, porque eu fazia duas, três vezes no dia, eu fazia de manhã, eu fazia uma no meio do dia e uma noite, e a cada dia eu já sentia mais, como é que eu falo, eu conseguia ver que já estava desbloqueando cada dia um pouquinho mais. Foi progressivo. E você se considera curada? Eu considero 80% curada. Vamos lá, você está na terceira semana do método, e aí você já está com uma melhora de 80%, é isso? Isso. Sem... Eu digo 80%, porque eu ainda quero, ainda estou precisando sentir segurança de fazer os esforços que eu fazia. Agora que vem a fase de você preparar o corpo pra você usar ele, que a gente vai estabelecer a mobilidade, vai estabilizar, né? Não adianta só descomprimir nervo. Agora vem a fase de ativar músculo profundo, depois a gente vai trabalhar o fortalecimento pra deixar o seu corpo preparado pro dia a dia. Esse é o foco. Se você chegou no 80%, a orientação que eu te dou é que você não pare, porque daqui pra frente, se você parar, a chance dessa dor voltar é muito grande. Eu sei. E aí, se você der continuidade, você vai perceber que você vai chegar no 100% e é possível ter uma vida, sim, livre de dor, de forma natural. É o que eu quero. Esse é o nosso objetivo. É o meu objetivo. E aí, eu queria perguntar mais uma coisa. Por que você indicaria esse programa pra outras pessoas que sofrem de dor aí? Porque qualquer pessoa que sofre com esse tipo de dor e quer ficar livre, é o seu programa que vai funcionar. Por que você acha que funciona, Elaine? Funciona porque ele começa já de dentro pra fora. Começa dos mínimos detalhes, porque tudo vem de dentro pra fora. Não adianta querer colocar só uma maquiagem do lado de fora que não vai funcionar. Perfeita a definição. Perfeita a definição. Aproveitou bem da definição. Não adianta cuidar do estético, né? Se não cuidar de dentro pra fora. Perfeita a definição. Gostei de ouvir. E você acredita que tá sendo difícil fazer os exercícios? Você faz aonde os exercícios? Eu faço em casa. Em casa mesmo. E os de descompressão eu fazia também no trabalho. No trabalho. Então é possível você colocar em prática os exercícios. Tanto em casa quanto no trabalho. Precisa de algum equipamento muito complexo assim? Não. Não. Não com coisas que a gente já tem em casa. Perfeito. Uma garrafa, uma corda, uma faixa, uma toalha. Nada muito complicado. Não. E o que mais que você pode compartilhar aí de experiência que você teve aí durante o programa? Como experiência? O que ajudou na sua vida, tá? No dia a dia. Ajudou. O que ajudou? Ficar livre da dor. Certo. Você tinha alguma coisa que a dor te impossibilitava de fazer algo que você gostava? Ou necessitava? Trabalho? Um hobby? Alguma coisa? Tudo. Eu não podia nem sentar. Sério? Eu não conseguia ficar sentada. Porque parecia que tinha um prego que estava martelando ali dentro. Aham. Alguns dias, durante mais ou menos mais de uma semana, eu não conseguia ficar sentada. Eu não conseguia ficar sentada. Nossa. Nem pra comer. E quanto tempo você achou que demorou pra ficar melhor disso aí? Eu só fiquei melhor depois que eu comecei a descompreensão. Na primeira semana, já me aliviou. Primeira semana, você já teve resultados significativos? Já. Tomou remédio durante o processo? Fitoterápicos. Fitoterápicos. Que você aprendeu junto com o que a gente já tinha e com o conhecimento que você já tinha. Exatamente. Perfeito. É isso que é importante, né? O nosso princípio é reequilibrar o nosso corpo quando está em desequilíbrio, né? A gente sempre fala dos pilares, né? Realmente, a questão espiritual, a determinação, a fé de que você vai melhorar. Então, assim, eu quero te parabenizar pelos resultados que você obteve. Eu sou apenas uma peça importante pra te guiar o que deve ser feito. Mas se você não tivesse colocado em prática, nada adianta. Não adianta só assistir as aulas. Se você não tiver o comprometimento com você, com a sua saúde, não adianta nada. Porque aí, sim, será um gasto. Eu digo que isso aqui é um investimento, né? O que você está aprendendo é pra vida toda. Exatamente. Então, assim, o meu objetivo até é que eu deixe um preço bem acessível. Porque o meu objetivo é democratizar o acesso a um tratamento extremamente natural, sem efeito colateral, tá? E, muitas vezes, te evita de fazer uma cirurgia. Então, assim, esse é o meu objetivo. Meu objetivo principal e propósito é ajudar o maior número de pessoas com o objetivo de ter uma vida livre de dor. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Ser mais feliz e saudável. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Com certeza. Estamos chegando lá, né? Com certeza. Vamos chegar lá. Elaine, então agradeço pelo bate-papo. De coração, gratidão. Obrigado pela confiança, tá? Saia em adquirir o método de vir bater esse papo aqui, compartilhar a sua experiência. Aí, diretamente da França. Então, assim, fica o convite. Elaine, você recomendaria esse programa pra outras pessoas? Com certeza. Então, fica o convite pra acessar o link na descrição. Pra quem sabe você se tornar o meu aluno ou a minha aluna. Eu... Será uma grande satisfação é ajudar você que quer também resolver esse problema de dores aí. E ter uma vida mais feliz e saudável. Que é o nosso lema. Hashtag Tamo Junto Físio Prédio. Obrigado de coração. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.